Meu nome é Thalita Alves, moro já há mais de 10 anos dentro de um motorhome. Bom, esse canal é para dizer um pouquinho do que faço, do que vivo, do que sou pelas estradas afora, nesse mundo de meu Deus. Então, vai nos seguindo, acesse o canal, se inscreva aqui e vai nos acompanhando por essa estrada afora. Conto com você! Abre meus olhos, Senhor, sei que não irás negar, ouça nosso pedido, ó Senhor.